A escanteio pelo lado esquerdo, bateu pro gol, ferro lá dentro! Gol! Do cachorrão! É do Sorocaba! Ferro de cabeça! No escanteio cobrado pela canhota! Ele aparece, ele ataca a bola e joga pro fundo do gol! O Sorocaba faz 1x0 em cima do Carlos Barbosa de novo! Ferro! Número 5! 1 para o Sorocaba! 0, Carlos Barbosa! Ferro! Assina! Assina que o gol é seu! Pra equipe de Carlos Barbosa tocando bola é o Murilo, tá no X1 com o Genaro! Tocou na frente, Pedro Gay lá dentro! Gol! Da laranja mecânica do Carlos Barbosa! Pedro Gay, o artilheiro, joga pro gol! Chega ao 15º gol da Liga! E pelo visto vai ser papai! Vai ser papai! Jogou pra rede! Empato clássico! Deixa tudo igual o Pedro Rey! 1 para o Carlos Barbosa! 1 para o Sorocaba! Olha aí, garotinho! O Pedro Rey assina! Acelera, pinta na quadra ofensiva! Perdeu! Contra-ataque pepita! Vai embora! Entregou o Ricardinho! Bateu pro gol lá dentro! GOOOOOOOL! 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 Do cachorro! Do Sorocaba! Num contra-ataque incrível! E aí ficou no 2 contra 1! O Pepita, viu o Ricardinho se deslocando! Liberou pra ele! Bateu no cantinho do Vian! O Sorocaba tá na frente de novo! 2 para o Sorocaba! 1, Carlos Barbosa! Pepita deu passe açucarado pra ele! Ricardinho não perdoou! Vários ângulos pra você! Ainda tocou no Vian, mas não deu! Assina, Ricardinho! Assina que o gol é seu!